Música Mais uma vez estamos aqui ao lado do nosso amigo Marcos Paulinho em mais uma inauguração de uma unidade CVC as pessoas começam a pensar que é reprise do nosso programa que olha ultimamente algo em torno de 40, 45 dias nós estamos inaugurando uma nova unidade que ritmo acelerado hein Paulinho Nos últimos 4 meses nós inauguramos Itanhaém, Peruíbe, São Vicente São Vicente é aqui agora, Brisamar Shopping e eu sei que tem outra unidade chegando É, realmente as oportunidades estão chegando que nem a oportunidade aqui do Brisamar a negociação que eu fiz com eles muito carinhosa, foi uma negociação muito boa fiz uma pesquisa de mercado É um departamento da própria CVC que realiza essa pesquisa ou você contrata a parte Paulinho? Não, é a CVC É, a própria CVC ela contrata, eles vão para a cidade e fazem mais ou menos uma cariação só que eu também, Pedro, eu sempre pergunto ao cliente Você é da região É, eu sou da região, então acho que assim, sempre em um evento que eu estou estou na rua ou estou fazendo compara no shopping aí eu pergunto o que vocês acham da CVC eu sempre, eu faço uma pesquisa porque eu acho importante você conhecer a sua região é o que eu estou fazendo, que nem eu estou com uma loja aqui no Extra em São Vicente, foi a primeira loja É isso que eu ia falar, a outra loja não fecha, a outra loja permanece aqui em São Vicente São Vicente vai ter duas lojas da CVC Exatamente, a CVC vai ter as duas lojas, a loja do Extra continua Com essa, nós contamos, eu já perdi as contas, são quantas, 11 lojas com essa? Essas são 11 lojas 11 lojas com essa aqui São três terceiras quarteirizadas, né? Que é o Peruíbe, Itanhaém e Registro E agora essa está indo para a décima primeira E daqui a um mês Daqui a um mês eu inauguro uma loja Já podemos falar? Já, já podemos Eu estou sabendo dessa novidade há algum tempo, né? Mas como bom jornalista A pedido do nosso queridíssimo empresário Marcos Paulinho Nós mantivemos aí, não é? Sob sigilo Mas a unidade da CVC no centro de Santos Aliás, o centro histórico de Santos está belíssimo E me disseram que o ponto que vocês encontraram lá é maravilhoso, né? Eu queria montar um departamento Que atendesse grupos E grupos e eventos Não precisava estar voltado para a rua? Não precisaria, não tinha sido um prédio Não, tanto é que eu aluguei a primeira Assinei até o contrato De duas salas nesse prédio Uma ia ser o departamento operacional E a outra sala seria para atendimento a esse público Que seria mais para grupos, reuniões e assim em diante Eu fechei o negócio E o dono do empreendimento falou Eu bati nas costas dele Eu falei, um dia eu farei essa loja aqui no térreo Ele falou, é sua já Eu já ia falar para você Que a gente gostaria realmente de ter uma CVC aqui Nós estamos bem de frente à Receita Federal Que legal Olha, quem assistiu o programa ontem, não é? Acompanhou a nossa cobertura da Workshop CVC Foi a 18ª edição Ano em que a CVC completa 40 anos de atividade Quatro décadas de muito sucesso E o lançamento, não é? De novos pacotes, de novas alternativas Os trens da Europa, não é? Que estão sendo lançados Já devem estar aí à disposição Já vem sendo muito procurados É uma alternativa interessante e econômica Para quem quer conhecer a Europa Mais econômica do que as pessoas imaginam Nós já estamos vendendo bastante Principalmente nossos parceiros, a gente viaja Então já está dando muito certo O trem, a opção de trem é maravilhosa, né? Os maiores executivos na Europa viajam de trem Não viajam de avião E tem muita gente que tem medo de viajar de avião É E é uma alternativa também Eu sempre comento com o Paulinho, não é? A respeito desse crescimento que se acelerou Nos últimos anos, né? Isso acaba trazendo benefício ao cliente CVC Que cada local onde ele estiver Ele tem uma unidade, uma loja da CVC Além de ter aí uma parceria muito forte E se fortalecendo cada vez mais com as agências de turismo, não é Paulinho? As agências fazem parte desse crescimento da CVC? Fazem, fazem parte A gente dá muito apoio a eles Graças a Deus, eles nunca deixaram de vender Tanto é que nesse último ano nós batemos a meta Da loja, do atendimento da agência São muitos parceiros Eu gosto muito deles, tenho amizade com todos Isso é muito importante Eu acho que hoje, além da amizade, é atendimento, é a parceria Então, olha, nós estamos aqui no finalzinho de fevereiro Gravando a inauguração da loja Brisa Mar No mês que vem, em março Nós teremos então a inauguração da unidade CVC do Centro de Santos E no mês posterior, em abril Nós teremos uma entrevista com Marcos Paulinho em Roma O programa estará em Roma, como já todos sabem, né? Estará na Itália, percorrendo a Itália E Marcos Paulinho estará conosco lá, né Paulinho? A Itália é imperdível, é uma dica e tanto de viagem Vamos deixar essa surpresa, né? Porque é uma dica realmente maravilhosa Eu não posso falar muito porque eu sou descendente italiano Então, eu amo a Itália, acho que a Itália é maravilhosa E nós vamos fazer um programa lá Ficarei poucos dias, não ficarei totalmente ausente aqui Eu nem posso Mas pelo menos alguns dias nós estaremos lá comendo uma pizza Uma macarronada Tomando um bom vinho Olha só que a gente está comemorando aqui a chegada Da CVC ao Brisa Mara, a São Vicente Nossa Carla Felipe, não é? Que já é cliente do CVC, né? Que ela viaja sempre pela CVC E agora facilitou muito mais, né? Ah, sempre que tem mais um lugar para a gente estar passando e entrar É sempre mais fácil pegar o voucher, não deixar lá esperando É, deixa eu contar isso para as pessoas, né? Que os bastidores são sempre muito interessantes, né? Para o público saber A Carla estava aqui comentando Que tem o seu atendimento preferencial, que é a... A Nátaly A Nátaly A Nátaly, não é? Providencia todos os detalhes de cada viagem que a Carla faz E claro, por conta da agenda atribulada que a Carla tem, não é? Como arquiteta Muitas vezes aquela... Quase que não tem tempo de me buscar o voucher Vem em cima da hora, é isso? Todas as vezes Todas as vezes Já acostumou É, eu faço tudo pelo telefone, é muito prático Ela resolve o roteiro, tudo Muito gostoso isso Quando a pessoa já sabe o que a gente gosta de conhecer Ela planeja tudo Inventa para onde eu vou E aí a gente vai Aí isso também, você acaba usando a mão Porque os agentes de viagem podem ser um consultor, né? Você não sabe um local que de repente Esteja dentro daquilo que você pretende fazer Comenta com esse agente de viagem Olha, eu gostaria de ir para uma praia bacana, diferente Aí ele te dá um leque de opções, né? É sempre assim, porque eu quero isso Eu quero que o profissional invente Então dou essa liberdade também para os outros E aí eu ligo e falo Agora eu estou cansada Agora eu queria uma praia para ficar quieta Um lugar quietinho Aí ela fala Tem esse, esse, esse Manda tudo para mim com foto A gente escolhe, ela resolve tudo Que delícia Algumas pessoas já ouviram, não é? O nosso comentário aqui A respeito da origem da Carla A Carla nasceu na Bahia, em Salvador, né? Ela viaja de vez em quando para Salvador Visita de vez em quando Vai buscar as raízes? Eu adoro Mas faz bastante tempo que eu não vou Eu adoro Ali pega a energia toda de volta Acho que não tem nenhum Carnaval agora, Carla? Não fui Mas ano que vem estarei lá A Nathalie só lamenta uma coisa As lojas que trabalham nessa área De arquitetura, designers de interiores Normalmente realizam campanhas, né? Para aqueles clientes Para aqueles arquitetos e designers Que têm mais proximidade Que têm mais parceria com as marcas E no final dessas campanhas Normalmente premiam com viagens A Carla praticamente não está comprando viagem Tem ganho bastante de viagem Ainda tem as viagens da família, né? Aquela lugar que a gente escolhe Mas eu estou muito feliz Eu ganhei seis viagens esse ano Seis viagens em 2011? Estou confusa 2011 ou 2012? Uma foi em 2011 E as outras para 2012 Algumas eu ainda não sei Mas eu estou feliz Muito feliz Ah, imagino que sim, né, cara? Um viajado Um reconhecimento do trabalho Um reconhecimento do trabalho Esse carinho do pessoal Querer saber para onde a gente vai Para onde a gente ainda não foi E cada vez eles se superam Em criatividade Para fazer a gente conhecer Novas culturas E ficar viajando por aí Ana Cássia Oliveira dos Santos A Ana Cássia Tem uma história bonita, né? Uma trajetória dentro da CVC Aqui na nossa Baixada Santista Já são 17 anos, Cássia Que você está com o Paulinho 17 anos 17 anos que eu iniciei com o Paulinho Como é que foi a tua trajetória? Você começou com onde, como? Então, iniciei na Ana Costa Quando a cerveceira era na Ana Costa, né? Depois o Paulinho foi crescendo Abrindo lojas, né? Nós fomos mudando Aí eu fui acompanhando Depois tive a oportunidade De receber um cargo de supervisão Tá? No Shopping Parque Balneário Depois eu vim para a gerência Da loja de São Vicente A primeira loja da cidade Que é essa aqui do Extra Isso, no Extra de São Vicente E agora está aqui comandando as duas Isso, agora estou aqui comandando as duas Esse público quando ia na loja do Extra Já reivindicava a abertura de uma loja mais Aqui para o centro de São Vicente? Olha, sim Por ser o melhor shopping da cidade Aqui não existia dentro dessa área Um segmento na área de turismo Então o pessoal realmente pedia mesmo Eu acho que vai ser um sucesso total essa loja A gente vai poder atender um público diferenciado Atingir até um pouco mais os outros bairros Que normalmente não frequentavam o Extra de São Vicente Vão comparecer a essa loja Cássia, o público vicentino Quais são as preferências deles em relação às viagens? O pessoal tem ido para onde? Tem curtido praia no Nordeste do Brasil? Tem ido para fora? Buenos Aires? Quais são os principais destinos que vocês têm vendido Já no Extra que tem um histórico? Ainda Nordeste O pessoal gosta muito de viajar para o Nordeste Porto Seguro, Natal, Fortaleza O pessoal adora E também o Sul, nosso Sul Ramado, Florianópolis, Camboriú E Caldas Novas, viu? Em Goiás, já seria no Centro-Oeste O pessoal aqui de São Vicente Tem uma cultura diferente da maioria da população? Porque a gente sabe que a maioria da população Acaba muitas vezes deixando para providenciar a sua viagem Escolher o seu destino em cima da hora, né? Sentindo o planejo de boquiões Ou não? Acaba entrando nessa retórica também? Olha, eu digo que ele vem na época certa Adquirir o pacote na época certa Foi uma boa pergunta Eu observei E não acontece muito, não Eles costumam cobrar na hora certa A Carla estava comentando comigo aqui A respeito dessa proximidade que se cria Entre o agente de viagens e o cliente, né? Você tem clientes que viajam contigo Desde praticamente o início Que você começou aqui na CVC? Tenho, tenho clientes que viajam comigo desde o início Aí te liga e fala Para onde eu vou, né? Você que escolhe Sim, sim, isso é maravilhoso Porque cria-se um laço mais assim até de amizade, né? Roberto Vertemate Ele que é diretor de expansão em rede de lojas da CVC A gente está aqui visitando essa nova unidade No Brisa Mar Shopping em São Vicente Uma satisfação A Baixada está crescendo bastante, né? A gente fica muito feliz É uma região muito importante, né? Para o estado de São Paulo O estado que hoje cresce muito fora da capital da grande São Paulo O interior ganhou muita força E a Baixada também, né? Mostrando a sua economia E o Vertemate de Paulinho tem uma amizade Eu estava conversando com o Guilherme Paulos, né? Que é o fundador da CVC Na workshop ele me dizia Ele reputava o Paulinho Apontava o Paulinho como um dos grandes executivos Que cresceram dentro da empresa A CVC tem promovido esse crescimento A muita gente, né? É verdade O Paulinho é um amigo de muitos anos Não vou nem falar Vou esconder aqui Mas é um amigo de muitos anos Todo time aqui da Baixada A gente fica muito feliz Eu mesmo, por exemplo Eu estou na CVC há 18 anos 18 anos É uma empresa que sempre proporcionou isso, né? Essa possibilidade de crescer, de inovar, de ir além, né? É bom ver uma empresa que valoriza a iniciativa Valoriza a criatividade Vertemate, eu estava comentando com o Paulinho também, né? Que nos últimos 3, 4 meses Nós tivemos a abertura de Terrem A abertura de Peruíbe A abertura aqui do Brizamar Shopping hoje A abertura dos Centros de Santos em poucos dias O ritmo de crescimento da CVC em nível nacional É com esse tipo de aceleração também? É assim, a gente tem um planejamento bem feito Bem ordenado Um plano de abertura Já que vem sendo mantido nos últimos anos E já um plano preparado para os próximos anos E o Paulinho, particularmente É uma pessoa que aposta muito Que ele acredita muito nessa marca, na oportunidade Isso é bacana Ele é resistente quando tem que ser resistente Põe o pé no acelerador quando tem que ser Debate muito, muito crítico positivamente Então isso é bom Para a gente é bom ter pessoas com esse nível crítico na equipe Quantas unidades já soma a CVC hoje em nível nacional? Com essa de hoje são 729 729 Nossa, é um número realmente impressionante É a maior operadora de turismo da América Latina Quando a gente imagina que a CVC já tem todos os destinos à disposição Ela sempre inventa Sempre cria novas opções Como foi o caso agora dos trens da Europa Os parques dos Estados Unidos Tem sempre alguma alternativa diferente Porque assim, a gente tem que cuidar do nosso primeiro Desde a viagem dele Até a próxima Então Isso é uma fonte que nunca se esgota A criatividade, o desejo De todo mundo De viajar, de conhecer De realizar sonhos E aí você deixa de ver viagem como despesa Passa a ver como investimento Pessoal, cultural, familiar É bom pra todo mundo É bom pro jovem que tem uma experiência de vida diferente É bom pro adulto Pra quem já tá numa vida profissional Que adquire novas experiências Viajar hoje é currículo, sabe? Que a gente fala isso Quem viaja Quem faz uma viagem pros Estados Unidos Quem vai pra Europa Quem vai pra Ásia Quem faz uma viagem de navio Tudo isso Vai colocar isso Que é uma experiência de vida É uma experiência que você pode incorporar A sua vivência profissional Música